Um saltozinho, um saltozinho. Um saltozinho, um saltozinho. Um saltozinho, um saltozinho. E olha aí, a gente vai nos antigamente dele e acaba com o topete do bicho. Ele pode estar inocente, legal. É, mas quem não deve, não deve. Os três juízes se pronunciaram durante tantas e tantas horas e meu advogado só teve 15 minutos de defesa e eles sabem que eles condenaram o inocente nesse país. Ah, ele não pode provar, eu gosto negativo. Estou a apresentar uma prova. Tem que ter uma peça que diga que crime que eu cometi. Eu, sinceramente, que não sou um cara mais letrado e que não consigo entender todas as palavras que eles falam, não vi eles me acusarem de nenhum crime. Eles acham que o senhor devia saber de tudo e concordou. A prova acima de razoável deu que o ex-presidente foi um dos articuladores, se não o principal, do amplo esquema de corrupção. As provas aqui colhidas levam à conclusão de que, no mínimo, tinha ciência e dava suporte àquilo que ocorria no seio da Petrobras. Estão procurando sapicar a minha honra de lama e a honra da minha família. São calúnia, calúnia e calúnia. E contra esse caluniamento, eu quero que vocês respondam com voto, com voto, com voto. O Dom Pedro criou o dia do fico e eu vou dizer, o dia do afeito. Eu aceito a indicação do pré-candidato pelo partido. O nome! O nome! O nome! Participar aqui do Jornal da CBN, Pascoal Júnior, Guilherme Dogo, Juliana Calzin, Juliana Prado e a Cássia Godoy. Bom dia pra você, Cássia. Bom dia, Milton. Até a próxima. Apresentação, Milton Jung. Um ótimo fim de semana pra você. 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 Tchau, tchau.